O combate à corrupção em Sergipe ganha reforço. A delegada de Polícia Federal, Érica Marena, que atuou na coordenação da Operação Lava Jato em Curitiba, assumiu hoje a superintendência da Polícia Federal em Sergipe. A solenidade de posse da nova superintendente da Polícia Federal em Sergipe foi bastante prestigiada por membros que compõem a Segurança Nacional. Primeiro, ela assinou o termo de posse, juntamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Augusto Viana Galoro. Em seguida, o último superintendente regional em Sergipe, José Grivaldo de Andrade, fez a entrega de uma placa que reforça os princípios da PF. O ex-superintendente falou num discurso sobre os números de apreensões durante a gestão dele. Aqui a gente teve vários desafios, no combate à corrupção, no combate ao tráfico de drogas, crime de pistolagem, roubo de carga nas estradas. Espero que a Polícia Federal continue o seu papel na sociedade. Em seguida, foi a vez da empossada Érica Miali falar. Ela destacou que aprendeu nessa trajetória de investigação a saber ouvir. Reforçou que os resultados dependem do trabalho em equipe e da aproximação com as demais instituições. A criminalidade que rouba os direitos básicos do cidadão, seja mediante uso de um fuzil ou mediante uso de uma caneta, está organizada, articulada. A corrupção, além de macular a democracia, distorcer o mercado, tirar recursos dos cofres públicos e matar, também permeia e facilita a prática de crimes de diversas outras naturezas. Foi a partir de 2015 que a Érica Miali que Malena assumiu a coordenação da Operação Lava Jato. Já são 49 fases num trabalho permanente e que já recuperou centenas de milhões de reais aos cofres públicos. O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Augusto Viana Galoro, esclarece que a vinda da Érica para Sergipe não se trata de nada específico. Faz parte da ascensão na carreira dela, como fruto do trabalho que ela fez. Agora, obviamente, ela vai trazer todo o conhecimento e a expertise dela nisso e isso pode render bons frutos. O diretor-geral da PF, Rogério Galoro, falou ainda que para manter a prioridade que é o combate à corrupção, o governo federal anuncia a realização de um concurso público com 500 vagas. Extremamente necessário essa contratação agora, de forma que eu autorizei o concurso e agora aguardo a autorização do Ministério do Planejamento para iniciarmos, para lançarmos o edital. Diante desse empenho específico em relação à corrupção, a procuradora eleitoral Eunice Dantas comemora esse reforço com a nomeação da superintendente da PF. O Ministério Público espera que a doutora Érica dê o incremento nas atividades da Polícia Federal aqui no Estado, que esse incremento sirva para aumentar o combate à corrupção, aumentar as investigações de corrupção eleitoral nesse ano de eleição também. Durante a entrevista que deu à imprensa, a nova superintendente da PF em Sergipe se restringiu a falar sobre a posse. Nossa primeira missão é conhecer a realidade local, temos um efetivo muito bom, um efetivo de excelência, então aí no decorrer dos dias, mapeando melhor a situação, vamos aí definir melhor as nossas prioridades de ação, mas com alguns focos permanentes que devem ser sempre o combate ao crime organizado, o combate à corrupção. É, os corruptos que atuam em Sergipe precisam ter muito, mas muito cuidado, hein? E se eu fosse vocês, começava a tomar Lexotan. Essa delegada que você viu aí, não é brincadeira não, hein? No combate à corrupção, com ela, muito ladrão de dinheiro público pode ir finalmente para a cadeia. Olha só, olha só.